Eu queria saber assim, eu não gosto de usar o termo policiar, mas eu não achei outro termo. Quando você se policia pra não entrar no sistema de novo, assim, pra você não saber que você tá entrando. Porque o sistema também pode ter falado, meu, cabe um Eduardo Marinho aqui, traz ele e deixa ele dar esse alívio. O cara assiste o vídeo e aí o cara vai depois trabalhar cedo e fala, caraca, Eduardo Marinho falou, os bagulhos estão loucos, continua o flow, viado. Aí, mas, ó, meio dia é meu café, meio dia e meio é meu almoço e aí eu vou voltar pra minha rotina. Eu vou pegar meu banhozinho de sol às três da tarde e vou fumar meu cigarro às cinco. E às sete eu transo, entendeu? Então, assim, quando você... Porque eu também me olho muito assim, falo, puta, mano, até onde eu vou, até onde eu tô indo? E eu queria saber quando que você percebe? Fala, porra, eu vou até o fanzine número 20, até o livrinho número 23 e até a camiseta 200. Duzentas em um eu viro comerciante de roupa, tá ligado? Sabe assim? Mas eu não me sinto fora do sistema. Eu nunca me senti fora do sistema. Eu só escolhi a maneira que eu me coloco dentro desse sistema. E eu não tenho medo de cair dentro do sistema de novo, porque eu não caí fora. Eu saí do padrão que o sistema exige pra me respeitar. Eu tô naquele padrão que o sistema não respeita. E aí, igual a mim, tem um monte, velho. Só que eu tô consciente, tava preparado pra isso. Não tem perigo de eu voltar, velho, porque, porra, quem é que volta pra angústia voluntariamente? Eu não quero ser servido por pobre, mano. Eu tenho vergonha. Deitar na beira de uma piscina e ver um cara até mais velho do que eu pra me servir. Eu não tô afim, não, velho. O mundo é injusto. Eu não tô afim de usufruir dessa injustiça. Agora, também não tô fora do sistema. E também não quero mudar o mundo, velho. Eu quero participar da mudança, porque eu vejo mudança permanentemente. Eu quero participar da forma que eu escolhi. Não da forma que me era imposta. E pensando e tendo necessidade de botar no trabalho, eu não tava querendo inconscientizar ninguém. Eu tava querendo desabafar os meus pensamentos. Tava desengasgando, velho. Tudo mentira. O cheio de pôs aí é um bunda mole, velho. Tira o desempregado dele. Não sabe fritar um ovo. Não sabe lavar uma cueca. Dá tiro na cabeça e se mata. Eu nunca vi um pobre perder tudo e se matar. Eu perdi tudo em um enchente em Petrópolis. E milhares de pessoas perderam. Eu tava em Niterói quando caiu o bunda. Eu morava do outro lado do morro. No Souza Soares, com o Beltrão ali. Também caiu ali numa dúzia de casas e em cada lugar morreu gente. O cara chegou do trabalho, a família tinha morrido. Não teve um suicídio, mano. Já os milionários, quando perdem tudo, o cartão de crédito não passa mais. Às vezes o cara mata a família e depois se mata. Quem é que é o forte? Quem é que é o fraco? A coisa tá invertida, porque o apresentador como forte pra mim é aquele milionário. E o pobre não. Ele é tido como o mais fraco. Um coitado. Pô, vai lá viver na favela pra ver. A resistência é enorme, mano. A capacidade de superação é muito maior. Quem cria a capacidade de superação, velho, é quem tem dificuldade. Quem tem facilidade, amolece e não tem condição de superar porra nenhuma. Quem supera a dificuldade do rico é o pobre, mano. Pago pelo rico. Quem é que faz a segurança do rico? É o pobre armado, treinado. Ele depende do pobre pra tudo, pra comer, velho. Pra cagar, pra se vestir, pra se transportar, pra ter segurança e tranquilidade. Depende do pobre pra tudo. E não assume isso, mano. Não assume isso. O cara paga dois milhões numa mansão. Aí ele quer pintar a mansão. Aí chama o pintor. O pintor quer cinco mil reais. Eu vi o Pedro Cardoso falando dele. Isso é foda, o Pedro Cardoso. O cara pede cinco mil reais. O cara não quer pagar. O cara acha caro. Que o decorador, que leva vinte mil pra dar a ideia da cor. Hã? Pois é. O decorador chega, não. Aqui ficaria legal um bege. Eu vou te dar a paleta de cores pra você escolher. O pintor pintando tudo não vale cinco palmas. O decorador vale vinte. Pois é, mas aí o cara não pode se mostrar com o nome do pintor. Com o decorador ele pode. Sim. Quem decorou isso aqui foi o fulano. É, um ambiente e tal. Ele pagou pelo nome, velho. Só ganhar isso, mano. Hoje, uma assinatura minha, vale. Houve tempo que... Mas por quê? Porque eu ganhei visibilidade. E como é que foi esse processo pra tu de repente tu ganhar visibilidade pra caralho? Cara, eu demorei pra cair em mim. É? É. Eu não percebi. De uma hora pra outra as pessoas começaram a me abordar na rua. E me agradecer. Tu é o cara dos vídeos. É. É. Anos eu vi isso, velho. Eu abri um canal no ano passado. De tanto ver. Ah, seus vídeos, seus vídeos. Eu quero saber. Eu vou fazer vídeo. Mas só que eu não monetizo, mano. Porque eu não admito publicidade. Eu vou falar pra você por quê, velho. Mas não toma isso como julgamento. Não, eu quero ouvir por quê. O que eu decido pra minha vida... O que eu decido pra minha vida não me torna juiz da vida de ninguém. Ah, claro. É que eu vi você já fazer a propaganda aí e tal e o seu ganha-pão. Eu não quero porque eu acho a publicidade uma atividade criminosa. Um dos grandes problemas da sociedade é a quantidade imensa de necessidades artificiais. São necessidades que não existem, que você não tem. O Gandhi, lá em 1930, ele disse que cada um tomasse do mundo pra si o que lhe fosse realmente necessário. Não haveria miséria, não haveria abandono, não teria pra todo mundo. O problema é o acúmulo. Você não se contenta. Você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E acaba sendo uma pirâmide com um punhadinho lá em cima que tem infinitamente mais do que ele precisa. Mas ele quer mais ainda. E não tem domínio do que... Esses caras têm que sair do poder, mano. Sacou? E só pode sair do poder com o povo tomando consciência. E se levantando, porque é o povo que é forte. Só que não tem consciência disso, nem lhe é permitido tomar. E aí eu vejo exceções trabalhando. Tu é uma, velho. Que eu vejo, ó, há muito tempo que eu te acompanho, mano. Eu venho acompanhando várias figuras que estão nessa batalha. Levando consciência. E isso não é em vão. Não é porque não dá fruto imediato, velho, que não tá dando fruto, sacou? Se você plantar um carvalho, por exemplo, só tu vai colher daqui a 50 anos. Um aralcário, você vai pegar o pinhão daqui a 25 anos. Você tem que respeitar o tempo da semente. Eu tô plantando, velho. Mas às vezes você apanha tanto que você acha que não vem... Meu irmão, é igual massa de pão, velho. Quanto mais apanha, melhor fica, sacou? Mas e se tu... Se eu vou te propor enxergar de um outro jeito. Eu entendi o que você falou sobre a publicidade e tal. Inclusive, eu peguei aqui teu livrinho, que você diz aqui no final, que as necessidades materiais do ser humano são apenas cinco. Ar, água, alimento, agasalho e abrigo, né? O resto são abstratas. Sim. E isso tem a ver com o que você... Eu imagino que isso tem a ver com isso que você acabou de falar, sobre as propagandas e a forma como elas podem... 5A, reparou? É, 5A, reparei. Eu não quis falar nada pra não parecer piegas, mas eu reparei. Mas assim, se você olhar pelo ponto de vista que se você estivesse monetizando isso daí, seria tão ruim na tua visão, assim, pra tua experiência de vida. Seria o fato de pegar essa grana e aplicar na tua missão, se é que você enxerga alguma, fazer isso não justificaria pegar essa grana também? Velho, eu nem vou até aí. Eu teria vergonha. É? É. Eu teria vergonha. Esse dinheiro eu não quero. Eu me viro sem. E agora eu tô vendendo até mais do que eu vendia, mano. Tô sendo... Com essa visibilidade toda, eu tô vendendo mais do que eu vendia. Não tô enchendo o rabo de grana. A publicidade talvez enchesse. E eu abrir ou não abrir pra publicidade, pouca diferença social faz. Só que eu tenho que estar bem com a minha consciência, mano. Não admito viver sem estar bem com a minha consciência. Eu me sentiria constrangido comigo mesmo, não com o olhar de ninguém. Tô cagando pra olhar alheio. É o famoso dinheiro caro. É, é o dinheiro sujo, mano. É o dinheiro pesado. Eu não quero esse dinheiro, mano. Sacou? Entendi. Eu dou meu jeito de arrumar meu dinheirinho, não preciso de muita coisa. Eu preciso botar pra fora o que eu penso, velho. E eu, sem fazer força nem ter consciência disso, alcancei uma utilidade coletiva que eu não pretendia. Eu acho pretencioso querer conscientizar os outros, velho. Quer dizer que minha consciência já chegou no patamar máximo, eu tô consciente. A consciência que eu tenho que trabalhar é a minha. Mas e se a gente, por exemplo, e se a gente estiver tentando, na verdade, conscientizar os outros que eles não têm consciência de nada? Que nós todos não temos consciência plena de porra nenhuma. E que essas caixas que colocam a gente, que a gente tá acostumado a se sentir protegido ali, são mentirosas. Elas não existem de verdade. E que talvez você devesse ter menos certezas e mais dúvidas. Tá ligado? Porque é isso que eu gosto de acreditar que eu tô fazendo, entendeu? Fazer com que as pessoas, elas não peguem o que eu tô falando aqui como uma verdade absoluta. E, na verdade, ouçam o que a gente tá falando aqui, formem suas próprias opiniões aí, não sei o quê. Isso, eu não sei, assim, eu tenho muito mais dúvidas. Já falei isso várias vezes. Eu sou especialista em quase nada, assim. Eu tenho muito mais dúvida do que certeza. E isso, pra mim, inclusive, é um problema que, assim, a gente teve um momento que a gente convidava aqui, a gente chegou a convidar uns moleques, assim, muito novo pra participar do Flow aqui. E uma coisa que a gente foi percebendo é que era que esses moleques, eles tinham muita certeza da vida, sabe? Eles sabiam exatamente o que tava acontecendo no momento político e tinham uma visão clara de como era melhor, como o mundo seria melhor e tal. E eu decidi, cara, eu não quero mais conversar com esses moleques. Porque os moleques, eles nem abrem espaço pra possibilidade dele ter uma dúvida em alguma coisa, sabe? Isso aí me cansa um pouco. Então, assim, eu gostaria de fazer... Pode não ser hoje, né? Amanhã, nem daqui a 10 anos, sei lá quando. Mas o meu objetivo é fazer com que as pessoas... Tentar mostrar pras pessoas com a minha própria experiência que é natural ter dúvida. É saudável, é importante. É necessário. É necessário. É o que faz a gente avançar como humanidade, sabe? Porque se eu fosse cheio de certeza sobre você, por exemplo, essas minhas certezas vão, com certeza, carregar um monte de preconceito. Porque eu não te conheço, porra.